Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar uma sobremesa super fácil. Essa torta de goiabada com queixo, rápida de fazer e uma delícia. Quero aprender, então vem comigo! Oba! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então, bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Então nós vamos usar o queijo, goiabada, leite condensado, leite em pó, manteiga, açúcar e farinha. É uma torta rápida e muito fácil. Vou começar cortando a goiabada e o queijo. E vou cortar em cubos. Pedaços grandes, não precisa ser pequenos demais. Aqui eu tenho 300 gramas de goiabada. O queijo aqui eu estou usando meia cura. Você pode usar também o queijo coalho. Então eu tenho aqui 300 gramas de goiabada e 200 gramas de queijo. Agora eu vou preparar a massa. Então no bolo eu coloco um copo americano de açúcar, um copo de farinha, três colheres de manteiga e duas colheres de leite em pó. E agora eu misturo e faço uma farofinha com a ponta dos dedos. Olha que fácil. Misturou, fez a farofinha. Agora eu vou transferir para a forma. Ó, que rápido. Então olha, misturei. Agora eu vou transferir para a forma. E essa forma mede 20 centímetros de diâmetro. Como a farofa é bem amanteigada, não precisa untar. Eu vou pressionar aqui a farofa na forma. Eu estou fazendo em uma forma com fundo removível, mas pode ser em uma travessa também. Aí não precisa desenformar. E vou puxar para as laterais para fazer a borda. O ponto da farofa é quando você aperta e ele forma uma massinha, ó, desse jeito. Olha, eu aliso, aperto bem e aliso aqui a massa. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. E se você gosta de receitas como essa, aproveita, deixe um like e compartilhe com todos os seus amigos. Olha agora. Eu venho com a goiabada e o queijo. E já vai pré-aquecendo o forno também, que é bem rápido. Difícil ficar ruim, né? Combinação aqui, goiabada e queijo, perfeito. Joga o leite condensado, então? Ihhh! Porque aquilo que era bom pode ficar melhor ainda, né? Oba! Agora, hein? E cubra com a farofa. Então, a primeira farofa que eu fiz, deu para fazer o fundo. Eu tive que fazer um pouco mais para cobrir aqui a nossa torta. Olha, gente, que sobremesa fácil. E rápida, né? Rápida. Aqui eu vou fazer só um detalhezinho, bem pouco, com leite condensado e vou levar para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. 30 minutos de forno. Já sou. Agora eu vou deixar ele esfriar um pouquinho e depois vamos transferir para um prato. Torta pronta agora, chegou a melhor hora que é... Experimentar esta delícia! Torta pronta agora, chegou a melhor hora que é... Experimentar esta delícia! tira aportes... ... Tira aportes... é bom demais muito bom gostaram meus amores espero que sim beijos fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau e não se esqueçam de compartilhar o vídeo